Como eu falei para vocês, um dos principais efeitos colaterais que a gente tem no tratamento hoje com agonistas de PPR-Gama, da classe das glitasonas, é o aumento de peso. Então, tem algumas pessoas, grupos de pesquisa atrás, que a gente chama de moduladores seletivos de PPR-Gama, que seriam ativadores agonistas de PPR-Gama, que seriam capazes de aumentar a sensibilidade à insulina para continuar o tratamento do diabetes sem aumentar a diferenciação de adipócitos ou ganho de peso. Então, tem dois exemplos aqui para vocês, um deles é essa leucina modificada, FMOC é a leucina. O que acontece quando a gente trata camundongos com esse composto aqui? Esse composto é menos eficiente na indução de diferenciação de adipócitos comparados com a rosiglitazona, que é um agonista que foi usado muito na clínica. Então, essa proteína aqui, a P2, ele é um marcador de diferenciação de adipócitos, então, quanto mais ela aparece, mais adipócitos diferenciados que você tem. Você pode ver aqui que no controle você tem pouco de ela depois de 6 de diferenciação. Se você coloca a rosiglitazona, você tem bastante diferenciação de adipócitos. Se você coloca 100 vezes mais, olha a concentração, 100 vezes mais leucina modificada, você não tem uma diferenciação tão alta quanto aqui. Então, ela é bem menos eficiente na indução de diferenciação. Se vocês olharem aqui na microscopia, que é marcado com o oil red, então, quanto mais vermelho, mais lipídio, dá para ver que você, de fato, tem a diferenciação de adipócitos, mas a leucina modificada é menos eficaz em fazer isso. Mas, ainda assim, ela é capaz de reduzir o diabetes, está aumentando a tolerância à glicose. Então, eu tenho um camudongo diabético aqui, eu faço um teste de tolerância à glicose, eu vejo que o camudongo controle, que é o branco, e o camudongo que tomou rosiglitazona numa concentração baixa, ele continua diabético, então a tolerância à glicose dele é baixa, depois que dou a glicose para a glicemia, sobe muito, o que recebeu a leucina modificada, eu corrijo, pelo menos, parcialmente esse diabetes. Então, eu melhoro a tolerância à glicose. Então, ela funcionaria, esse fármaco conseguiria induzir um aumento de tolerância à glicose sem induzir uma diferenciação de adipócitos. Um outro exemplo é o alofenato. Esse alofenato é interessante porque ele não só não estimula a diferenciação de adipócitos, como ele inibe a diferenciação de adipócitos induzida por rosiglitazona. Então, se eu olho aqui um acúmulo de lipídios como uma forma de ver a diferenciação de adipócitos, se eu coloco a rosiglitazona, que é um agonista tradicional de PPR-Gama, eu tenho um acúmulo de lipídios, mas eu coloco ele junto com um alofenato, eu tenho uma redução dessa indução. Então, ele está capaz de bloquear a diferenciação de adipócitos. Mas, ainda assim, ele aumenta a tolerância à glicose e reduz a insulinemia pós-prangial. Então, se eu faço um teste de tolerância à glicose, o camonon que recebeu rosiglitazona diminui a glicemia, então ele fica mais tolerante à glicose, mas o que recebeu o alofenato também. E se eu meço a insulinemia durante esse teste, que seria uma insulinemia pós-prangial, tanto o camonon recebeu rosiglitazona quanto o que recebeu o alofenato, tem uma insulinemia baixa. Então, ele precisa de menos insulina para conseguir manter a glicemia baixa. Então, ele está mais sensível à insulina. Então, os dois corrigiriam o diabetes. Mas, se você olha o peso corporal do camonon, aí você vê a diferença. Então, o camonon que recebeu rosiglitazona, ele acaba engordando, que é o efeito colateral que eu já falei para vocês desse farro. Agora, o camonon que recebeu o alofenato, ele fica com um peso bem parecido com o camonon que recebeu o veículo. Então, ele está menos diabético, está com diabetes teoricamente corrigido, e ainda assim não ganhou peso. Isso que é a ideia de você ter moduladores subjetivos de PPR. Além disso, a gente tem, já sendo testados em humanos, agonistas duais para dois PPAR. Eu falei isso para vocês no vídeo de PPR e Delta. E eu também vou falar agora de panagonistas, que são agonistas que são capazes de ativar os três PPRs, tanto alfa, delta e gama ao mesmo tempo. Primeiro, o agonista dual, esse Sarrublitazar, que é um agonista de PPR alfa e gama ao mesmo tempo. Então, esse fármaco foi testado em pacientes diabéticos e deslipidêmicos, e o que você conseguiu ver é que você tem uma redução da quantidade de triglicerídeos pós-prandeais nesses pacientes. Lembra que são pacientes deslipidêmicos, então, redução de triglicerídeos no plástico é um desfecho importante para esses pacientes. Então, se você olha aqui a quantidade de triglicerídeos depois que os pacientes comeram, depois de 12 semanas de tratamento, recebeu placebo e que eu recebeu o fármaco, você tem uma redução importante, então você estaria corrigindo mesmo que parcialmente a deslipidemia do paciente. E hoje eu também tenho os panagonistas, como eu falei para vocês. O primeiro deles é esse Shiglitazara aqui, isso aqui é testes pré-clínicos em camundongos, então, também comparando com o Rosiglitazona, que seria um agonista apenas de PPR-Gama. Então, o que você tem é camundongos geneticamente diabéticos, são camundongos OB ou OB. Esses camundongos, como eu falei, são, são camundongos DBDB, desculpa, então são camundongos diabéticos. O controle que não recebeu fármaco nenhum, então a glicemia dele está alta, desde o posto de tratamento, ele está ficando diabético. Os que receberam Rosiglitazona como um controle positivo, a glicemia diminui, e os que receberam diferentes doses do Shiglitazara também ficam com a glicemia baixa. Então, você corrigiria o diabetes usando esse fármaco, mas, de novo, a diferença é que você não tem uma mudança no peso. Enquanto os camundongos receberam Rosiglitazona ganham peso, os que receberam o Shiglitazara não ganham. Então, você corrigiria o diabetes, de novo, sem o aumento de peso corporal, que é o efeito colateral dos agonistas de PPR-Gama. O último fármaco que eu quero falar para vocês é um outro pango índice de PPAR, que é o Lanifibranor. Então, o gráfico aqui tem bastante informação, mas eu quero que a gente se concentre aqui nessa primeira barrinha azul aqui, que é o camundong controle, e a última barrinha com esse azul, o preto aqui, que é os fármacos, os camundongos receberam fármacos, tá? Então, isso aqui são camundongos obesos, induzidos por dieta, eles receberam uma dieta rica em gordura, eles ficaram obesos, e a gente vai comparar, então, esse camundongo obeso aqui, que não recebeu, recebeu placebo, com o camundongo que recebeu o Lanifibranor, tá? A primeira coisa que a gente vê é que você tem uma redução no ganho de peso, o que é importante. Lembra que um efeito colateral de fármacos que induzem PPR-Gama é um aumento de peso. Isso aqui você tem uma redução do peso corporal do camundongo. Então, o camundongo ganha menos peso, que é o que está aqui, desculpa. Então, você tem aqui o início do tratamento, isso aqui você vê que o camundongo ganha menos peso, está meio embolado aqui, mas dá para a gente ver aqui nesse gráfico aqui, que é o quanto ele ganhou de peso depois do início do tratamento. Você vê que o camundongo que recebeu a dieta rica em gordura está ganhando peso aqui, continua ganhando peso, enquanto que os camundongos que receberam o Lanifibranor começaram a perder peso, tá? O que é que essa perda de peso acontece? Porque você tem uma redução do tecido adiposo branco, você tem menos gordura acumulada. Além disso, você tem uma melhora dos níveis plasmáticos de triglicerídeos, então, você olha que triglicerídeo, numa medida de dislipidemia, tem uma redução da quantidade de triglicerídeos plasmáticos, então, você está reduzindo a quantidade de gordura no sangue, e você tem uma redução da quantidade de enzimas hepáticas no plasma também. Então, isso mostra que você tem uma redução de dano hepático causada por esse excesso de gordura, então, o fígado deve estar mais saudável. Quando você olha o fígado mais claramente, com mais detalhes, aqui tem as microscopias, tá? E aqui umas medidas retiradas dessas microscopias aqui. Então, a gente vê que você tem uma redução do grau de esteatose, então, você mede que o grau de esteatose hepática quanto de gordura acumulada no fígado você tem. Você tem uma redução nos camunões tratados com a linfiblanor, tá? E se você mede o grau de doença hepática gordurosa não alcoólica, você também tem uma redução. Então, o fígado está acumulando menos gordura, tá? Você tem uma redução, no final, então, de inflamação, você tem menos focos inflamatórios no fígado, e menos células imunas no fígado. Então, você olha a quantidade de monócitos e leucócitos, você tem uma redução dessas células imunes no fígado também. Menos inflamação, menos células imunes. E quer dizer que esse camundongo, então, vai estar com o fígado menos inflamado, e você tem ali sempre uma ligação direta entre inflamação e diabetes, tá? Então, esse camundongo vai estar, provavelmente, com menos resistência à insulina, e também, então, embora não tenha medido aqui, você provavelmente vai ter um camundongo com uma homeostase de glipose melhor, certo? E aí, então,